Na data de ontem, à noite, foi capturado o último autor do matrocínio cometido dia 24 de fevereiro desse ano, nas proximidades da escola classe 6, onde uma mãe de família foi covardemente assassinada com um tiro pelas costas. O autor foi capturado após campanas na região de São Sebastião, onde a polícia tinha informes de que ele estava escondido. Após cerca de 20 minutos de diligências na área, o autor acabou por se apresentar à polícia. Ele confessou a prática criminosa, assim como o primeiro, que foi capturado no dia 4 de março, e ambos estão detidos. A investigação está concluída e, se forem condenados, ambos podem pegar uma pena de 20 a 30 anos de prisão.